A luz da fé e os desafios das periferias Vamos começar, portanto, este colóquio sobre a luz da fé e os desafios das periferias. Eu realmente começo por saudar muito particularmente os nossos convidados de hoje, que nos levam para além do tema a estar aqui, porque naturalmente não é só o tema em abstrato que realmente os mobilizou, mas naturalmente a qualidade das pessoas que vão intervir sobre esse tema. Eu, em nome do Centro de Defensão Cristã, agradeço muito, portanto, o terem aceito, quero o Padre Jato Lentino Mendonça, quero o Professor Eduardo Lourenço, saludo muito as vossas presenças, espero que realmente corresponda às vossas expectativas. Eu julgo que nós entendemos que era útil e que era oportuno fazer este lado sobre esta encíclica, que tem uma natureza muito particular, como sabem, portanto, é uma encíclica em que o Papa Francisco, ao mesmo tempo, recolhe o trabalho do seu assessor sobre o tema, não é? Portanto, eu assumo e, portanto, e dar-lhe uma redação final e uma versão final. É evidente que é uma circunstância relativamente nova e que, além disso, na minha modesta opinião, revela uma atitude que, me parece, tem caracterizado o Papa Francisco, que é uma capacidade de ouvir e de aprender com as diferentes teologias e com os diferentes contributos. Há um episódio que eu não me esqueço, logo no início do seu pontificado, que foi quando ele evocou, estava a falar, portanto, é a começar pelo meu, é, portanto, em que ele, efetivamente, a falar da misericórdia, recordou o que tinha aprendido com o Tiogo Estupendo, o Walter Casper, e, ao mesmo tempo, citou, digamos, também a experiência que tinha tido com uma senhora que se tinha dirigido, uma crente que tinha colocado uma série de questões e ele disse, aprendi com ela muita teologia, aquilo é tão importante como aquilo que se ensina nas universidades. Eu penso que esta, eu queria chamar este episódio porque eu penso que é característico de uma forma de estar e de uma aproximação que eu considero muito positiva, portanto, a tudo isto. Nós combinámos começar pelo Padre José do Batino de Mendoza, naturalmente que toda a gente o conhece, o trabalho teológico que tem feito, toda a relevância que tem tido o diálogo entre o cristianismo e a cultura contemporânea, as funções que desempenha, quer na Universidade Católica, quer no nível do Vaticano, no que respeito às questões ligadas à cultura, eu não vou pormenorizar, dar-lhe a palavra em primeiro lugar, depois ouviremos o professor Eduardo Lourenço, que, de certo modo, é muito, também, agradeço muito a participação, até porque ele tem tido, com esta forma como tem colaborado em algumas das nossas iniciativas, têm deixado muitos textos importantíssimos, com estas suas intervenções, que ficam para a sua obra completa. Neste último número da reflexão que está, vem um texto de intervenção, que é um texto que vale fundamental, que vale a pena ler, recomendo a todos a leitura, de uma participação numa conferência anteriores. E, antes disso, há outras, e nas obras completas, que estão aceritadas, porque, comenta, alguns textos tiveram esta origem, começaram por ser intervenções em colóquios do Centro de São Cristão. Para nós, realmente, é um grande privilégio contar com a sua participação, e, dito isto, dava a palavra para começar, ao Padre José do Antigo Benócio. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer este convite, que é uma grande oportunidade de estar aqui convosco, na reflexão em torno a este texto da primeira encíclica do Papa Francisco, Luz da Fé. Eu tenho, nos últimos anos, colaborado sempre com iniciativas do Centro de Reflexão Cristã, mas há muitos anos que não vinha a este espaço. E é um espaço do qual eu guardo uma memória muito particular. E há uns 20 e tal anos, quando eu publiquei um pequeno ensaio sobre a sexualidade na Bíblia, e saiu também uma tradução que fiz do Cântico dos Cânticos, o Centro da Reflexão Cristã organizou aqui um debate. E, nessa noite, para escutar o debate, porque estava em Lisboa, apareceu o professor Eduardo Lourenço. E fez uma intervenção admirável. E, para mim, foi um exemplo, que é alguma coisa em que penso, quando penso na pessoa do professor Eduardo Lourenço. No exemplo de um grande intelectual, que vem escutar as vozes que emergem na cidade, no pensamento, com a disponibilidade e a gratuidade, de quem está sempre a colher e a ligar os pontos da própria vida. De maneira que, encontrar-me 20 e tal anos depois, aqui na companhia do professor Lourenço, para partilharmos um bocado as nossas reflexões em torno a um texto comum, é assim, acredito, em um presente inesperado deste arranque de outono, e dizer-lhe que o professor Eduardo Lourenço é uma luz. É uma luz. Dizer-lhe isso assim. Saiu em agosto, no jornal El País, um texto, uma reação à encíclica, do teólogo Juan José Tamayo. E o título era Continuidade e Deceção. E Deceção. Para ele, fundamentalmente, a encíclica Luz da Fé foi uma deceção. E ele diz coisas importantes, num tom de deceção em relação à encíclica. Esperava, por exemplo, que um primeiro texto do Papa Francisco, que, neste breve tempo do seu pontificado, tem revelado uma originalidade imensa, uma frescura tão tocante, que a sua primeira palavra fosse sua, e não fosse, de certa forma, a recuperação, ainda, de um pensamento e de uma linguagem que lhe é anterior. E que, para falar de um tema tão central como a fé, o Papa Francisco tivesse tido a preocupação de encontrar palavras novas, e não palavras que, de certa forma, lendo os textos fundamentais do magistério do Papa Beto XVI, de certa forma, nós já as tínhamos escutado. Esta era a primeira objeção que ele colocava. A segunda objeção é a encíclica Luz da Fé não acolhe as grandes objeções que hoje o mundo coloca em relação à fé. Não as acolhe. E mesmo em relação aos monotaísmos, que, de certa forma, estão colocados sob, digamos, uma desconfiança fundamental por parte das nossas sociedades, que muitas vezes vem nos monotaísmos a causa de uma violência, de um pensamento impositivo, de uma verdade que não respeita as verdades parciais dos outros, e, digamos, num tempo, de certa forma, de revisão e de denúncia, nada disso é acolhido neste texto inaugural do Papa Francisco. Por outro lado, e a terceira crítica, e será a penúltima, que aqui enlenco, é o facto de não haver uma culpa da Igreja em relação às dificuldades pelas quais hoje a fé atravessa. Aquilo que foi tão distintivo no Conselho Vaticano II, em que, de certa forma, a Igreja assume a sua cota-parte de responsabilidade no drama do ateísmo contemporâneo. É alguma coisa que, nesta encíclica, nós não vemos. Não há, digamos, um assumir também da nossa responsabilidade pela crise que a fé, ou que a ideia, que a experiência de fé, hoje atravessa. A quarta crítica é dizer que esta encíclica é uma decepção porque ela é, fundamentalmente, um texto filosófico. Isto é, trabalha a fé de um ponto de vista sobretudo filosófico, procurando articular a relação entre a fé e a razão. No fundo, é um dos eixos fundamentais desta encíclica, a sua relação com a verdade, a sua relação, digamos, com a eclesialidade e fica de parte da relação da fé com a justiça, com o destino dos pobres, com as grandes aflições do nosso tempo, com a crise financeira, por exemplo, em que a Europa e tantos outros continentes aparecem mergulhados. Isto parece, digamos, não ser um factor no diálogo com a fé e com aquilo que a fé é chamada a ser. Eu li com, digamos, já tinha lido a encíclica quando li o texto do Juan José Tamaio e, compreendendo, acolhendo, digamos, algumas das proposições que ele lança, que penso que é importante acolher uma encíclica, o que é acolher uma encíclica dentro da igreja. Eu penso que é acolhê-la também no debate e, muitas vezes, acolhê-la também no dissenso. Não é apenas um acolhimento devoto ao beato, mas fazer da encíclica um texto que é, ao mesmo tempo, um alimento, mas também suscita uma energia reflexiva e uma energia crítica no interior da comunidade. Nesse sentido, o texto de Tamaio ajudou-me pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que algumas das críticas que ele faz se podem colher, são, contudo, digamos, uma visão das coisas, porque, como ele diz que são pontos débeis, nós também podemos dizer que são pontos fortes desta encíclica. O primeiro é, de facto, porquê que o Papa Francisco escolheu continuar um texto do Papa Bento e, simplesmente, não disse muito bem, o senhor teve possibilidade de publicar, não publicou, pronto, acabou. Mas, de certa forma, ele quis recuperar ou quis estabelecer uma linha de continuidade para ser onimportante. E penso que esse também é um grande valor da própria encíclica se tivermos, inclusive, em vista aquilo que nos aparece hoje, de forma mais clara, como um traço da personalidade e do programa do Papa Francisco que tem sido muito, se quisermos, desconstruir a própria imagem do Papa. Há uma imagem do que é um Papa do Ocidente que nós conhecemos porque olhamos para o exemplo de todos os Papas que a história nos levou e, de certa forma, em pequenos gestos, porque, no fundo, a linguagem dos símbolos, sendo uma coisa imensa, faz-se de detalhes ínfimos. Com pequenos gestos, o que nós vemos é que ele nos dá a ver o Papa pela primeira vez. Se calhar, há dimensões do próprio pontificado, deste homem que faz pontos, que nós estamos a descobrir no Papa Francisco. e num pontificado onde, sem dúvida, a originalidade do seu temperamento, das relações, nós não podemos esquecer que o Palácio Apostólico está vazio, não é? Porque ele mora noutra casa, quer dizer, há elementos simbólicos de uma força extraordinária. num homem tão acentuadamente original, este acolhimento que ele faz, estabelecendo uma continuidade entre os dois pontificados, penso que é um gesto profético. É um gesto profético. em que ele, claramente, sendo, a nível simbólico, uma figura de rotura, ele escolhe dar um sinal de continuidade. E penso que isso é, pode não ser no imediato uma força deste texto, mas, quando ele for olhado com a distância histórica, para percebermos todo o alcance deste texto, nós vamos perceber que é um grande contributo, um grande dom que o Papa Francisco fez em acolher como sua, em assinar a reflexão proposta por um seu predecessor. O segundo escândalo apontado pelo teólogo Juan José Tamaio é o facto de não haver propriamente uma sintonia entre aquele que é o debate que hoje as nossas culturas e, sobretudo, a cultura ocidental faz em relação à fé e aquilo que nos aparece na encíclica. em encíclica aparece um texto a defender a fé. Mas, eu, possivelmente, é o ponto em que eu concordo menos, porque me parece que esta encíclica é de uma extraordinária relevância civilizacional. Nós podemos pensar que uma encíclica sobre a fé era uma encíclica para o interior da igreja e, de certa forma, só interessa aos crentes, ao público, aos respeitos do costume. Mas, o que esta encíclica, com, digamos, com a força do pensamento de um teólogo raro, como era Bento XVI, e com a força profética do Papa Francisco, leva-nos, de facto, a fazer uma reflexão sobre a pertinência pública da fé. E aí parece-me importante a relação que o Papa Francisco estabelece com o pontificado anterior. Porque um grande risco que aparece hoje, quando se analisa mediaticamente o pontificado do Papa Francisco, é que, facilmente, ele ganha uma relevância, ou faz a Igreja ganhar uma relevância, por coisas, digamos, que, ou se situam claramente no magistério chamado social da Igreja, ou então são os pequenos detalhes. O Papa levar a sua mala para o avião, ele quebrar os ritmos do protocolo, digamos, que são aspectos que têm a ver mais com a comunicação. Ora, o Papa Francisco corrobora alguma coisa que aqui é essencial, quer dizer assim, é preciso colocar a fé e a fé cristã no centro do debate público. A Igreja tem atualidade não apenas pelo magnífico gesto de Lampedusa, mas a Igreja tem atualidade por isto que mulheres e homens na história transportam, que é a fé, que é a ideia da fé, que não pode ser acantonada para um gueto, mas tem de ser de facto a questão primeira, a questão que se discute. Não pode ser completamente privatizada, a dizer, nós discutimos as práticas, não discutimos a fé de ninguém. Não, a fé discute-se, a fé pensa-se, a fé reflete-se. É preciso fazer pensamento sobre a fé. E esta urgência para que a fé e a reflexão sobre a fé reencontre a sua natureza pública e a sua natureza de debate parece-me um contributo extraordinário que este texto traz. Pode-se dizer que é um texto muito filosófico, podia partir muito mais da antropologia, porque é que se abre de partir. Contudo, quando se lê de facto este texto, nós percebemos que aqui a dimensão filosófica é a ousadia de colocar as questões na sua essência. Na sua essência. e depois, essa é uma linha curiosa de ler-nos a encíclica, é verdade que citam os filósofos, mas, pela primeira vez, talvez, numa encíclica, não se ficam apenas a citar os filósofos da modernidade. Foi uma coisa que o Papa Bento XVI, nós lembramos a grande novidade que foi a sua primeira encíclica, Deus é amor, também porque ele cita autores completamente inesperados, como o Juliano Apóstata, o Imperador Juliano, ou como Nietzsche. Aqui volta-se a citar Nietzsche, mas cita-se também Wittgenstein, cita-se Rousseau, mas não só. Citam-se os poetas, cita-se Dante, cita-se Eliot, citam-se os grandes narradores, Dostoevsky, e citam-se não apenas os teólogos antigos da padrística, como é normal citar nas encíclicas, mas citam-se autores contemporâneos de relevo e autores muito distintos entre si, como o Cardial Newman, mas também como Romano Guardini ou como Martino Bubba. Isso, digamos, mostra bem como a rede de pensamento se vai alargando, isto é, a reflexão que se faz sobre a fé não é apenas monódica, não é apenas a partir de uma voz, mas procura-se de facto uma polifonia muito grande que dá a este texto uma densidade, mas ao mesmo tempo uma grandeza muito significativa. eu acho que se não está dito nesta encíclica, se não vem explicitado o que é hoje o debate no interior das nossas sociedades em relação à fé e o que é a emergência das novas formas de ateísmo ou o que é suspeita que hoje se faz sobre os monoteísmos, esse debate como que vem nas entendidas, como que está implícito. E, por exemplo, hoje uma grande questão que se coloca em um homem como José Saramago, por exemplo, colocava isso de uma forma muito aguda, muito premente, a dizer a religião é uma das fontes de violência no mundo contemporâneo. E, digamos, não é que essa questão não seja assumida, a questão da violência nas religiões. E, por isso, é que já o famoso discurso do Papa Bento XVI na Alemanha e esta própria encíclica quando se diz que o cristianismo não advoga nenhuma forma de incompatibilidade entre a razão e a fé. A fé não é uma forma de irracionalismo. Pelo contrário, e cito, o cristianismo bebe tanto na revelação dos profetas de Israel como na sabedoria de procura testemunhada pelos filósofos gregos. E, de facto, um dos grandes contributos de Bento XVI foi a recuperação digamos da herança helenística que o cristianismo tem. Nós somos fruto dos profetas de Israel mas somos também fruto dos filósofos gregos. E um homem como São Paulo que vive de facto nesse território de fronteira entre mundos diferentes o mundo judaico o mundo ilenístico o mundo romano mostra bem como o cristianismo faz uma nova síntese. E nós temos de digamos retornar a essa síntese retornar a essa síntese como resposta digamos às tentações dos fundamentalismos de vária ordem e às tentações de uma violência que é sempre alguma coisa que está dentro da própria religião. A religião convive uma das tentações da religião ou uma das tentações de quem procura se quem procura o convívio com a verdade é se tornar totalitário e é tornar-se dono daquela verdade. Lembro-me de um texto extraordinário que é o prólogo ou o espírito da heterodoxia do professor Eduardo Lourenço em que ele diz que no cristianismo nós não possuímos uma verdade mas é a verdade que nos possui e essa é a especificidade do cristianismo que é ser possuído e não possuído. Ora esta fronteira muitas vezes é também a fronteira da violência e é penso que é uma coragem muito grande o desfazer o desarmadilhar das tentações de violência e de fundamentalismo e de obscurantismo digamos no interior da própria religião e na imagem pública que hoje muitos setores têm do próprio fenómeno religioso em si. E depois um aspecto muito importante que a encíclica deixa para o final os números 54, 55 e 56 que é no fundo digamos o que é que a religião traz de bom ao mundo que às vezes pelos noticiários pelo telejornal muitas vezes nós pensamos que a religião é só uma fonte de violência de separação de diferenciação entre as pessoas e então pergunta-se claramente o que é que a religião traz de bom o que é que a fé traz como contributo para a humanidade e penso que aquilo que aqui se diz e que se pode resumir se quisermos em quatro grandes categorias é de facto um diálogo a meu ver muito muito focado muito focado muitos humores e contra-humores da nossa modernidade tardia diz-se assim no número 54 assimilada e aprofundada em família a fé torna-se luz para iluminar todas as relações sociais como experiência da paternidade e da misericórdia dilata-se depois em caminho fraterno na idade moderna procurou-se construir a fraternidade universal entre os homens baseando-se na sua igualdade mas pouco a pouco fomos compreendendo que esta fraternidade privada do referimento a um pai comum como seu fundamento último não consegue subsistir o que é que a fé traz à humanidade? traz a verdadeira raiz da fraternidade o que é que a fé traz à humanidade? traz ao bem comum graças à fé compreendemos a dignidade única de cada pessoa que não era tão evidente no mundo antigo a gente esquece do grande sobressalto que o cristianismo representa em relação à configuração do mundo antigo e esta esta ideia da dignidade única de cada pessoa é de facto um contributo único da fé da fé cristã depois o contributo da fé que nos faz olhar com maior respeito para a natureza que nos ajuda a encontrar modelos de progresso que não se baseiam apenas na utilidade e no lucro mas considerem a criação como o dom de que todos somos devedores o encontrar formas justas de governo a fé afirma a possibilidade de perdão que muitas vezes requer tempo canseira paciência e empenho e mesmo de um ponto de vista antropológico a fé ajuda-nos a superar o conflito isto é a grande acusação que hoje se faz à fé e aos monoteísmos encontra neste ponto uma resposta e depois citando o TS Eliot quando a fé esmurece há o risco também de esmurecerem os fundamentos do próprio viver digamos porque é que a fé é importante porque a fé ilumina os fundamentos do nosso do nosso viver comum esta encíclica o terceiro argumento de Juan José Tamayo esta encíclica não faz o mea culpa da crise da crise de fé contemporânea eu penso que não faz eu penso que não faz uma encíclica também não pode fazer tudo uma encíclica é só é só um texto mas de facto esse ponto não está aqui mas basta ouvir semana a semana o que tem dito o Papa Francisco para nós percebermos como aquilo que está que ele tem colocado em ato é um grande processo de consciência daquilo que nós próprios temos de fazer pela fé digamos a fé o futuro da fé passa por aquilo que é vivido pelos crentes não apenas pela aceitação que a cultura contemporânea pode ter do que é a fé mas por aquilo que está ao alcance de cada crente fazer e por fim dizer-se que é um texto muito filosófico e que não digamos não parte de outras dimensões como a dimensão política exemplo partir da vida política da situação mais concreta da economia para pensar o que é a fé de certa forma nós podemos dizer que este texto tem um talho tradicional tem um talho clássico é verdade que tem e como talho clássico é um talho insuficiente é verdade é verdade nenhuma encíclica é um texto completo e de certa forma nós lemos a encíclica e percebemos que há tantas outras coisas e que se calhar há urgências do momento que neste momento a própria igreja precisa pegar mais fortemente lembro-me por exemplo de um título emblemático de Jean Danielou a oração como problema político digamos que é alguma coisa que a gente podia dizer e a fé como problema político como é que é certa forma nós não encontramos na encíclica mas esperemos mas esperemos poder encontrar na recepção porque um texto e digamos e os estudos literários ensinam-nos isso um texto é um mecanismo necessariamente incompleto o Humberto Eck dizia uma coisa engraçada um texto todo o texto é uma máquina preguiçosa que precisa de um leitor para ativar o seu mecanismo encíclica também é uma máquina preguiçosa isto é também tem lacunas também tem hiatos e a vivacidade do debate que ela pode suscitar no interior das comunidades é essencial para que o depósito da fé ganhe uma reverberação e uma pertinência ou melhor ganhe uma impertinência que torne a fé naquilo que ela é sal e luz muito obrigado depois desta estimulante internação do José do Antigo Mendonça vamos ter agora também a oportunidade de ouvir o professor Eduardo Lourenço muito boa tarde a todos que é a gente é muito boa tarde diante desta situação insólita devido a participar aqui na discussão causada de um texto que eu não tive tempo de ler com esta profundidade de pertinência que acabámos de ouvir portanto sou o inconsciente é que podia aceitar estar aqui para falar o outro Papa mas não tive ainda tempo de ler esta há uns anos assisti em Grenoble uma conferência muito interessante justamente de Orgo o nosso tamanho que era o Janadiel e o tema de Janadiel que era uma espécie de figura quase cinéfila da igreja do tempo que era uma flor muito vistosa uma espécie ele tinha sido professor de uma daquelas instituições francesas dedicadas às mulheres da escola normal das mulheres tinha lá um público que era contento em fãs mas estavam a livre realmente a ouvir aquela palavra e realmente era sobre a crise da igreja como sabem ele era um grande especialista da patrística entre outras coisas etc e o que ele disse foi interessante e portanto falou naquela altura porque já lá não foi há uns 50 anos que era naquele tempo como é que se apresentava à consciência do cristão sobretudo do católico a chamada crise religiosa era muito interessante o único tema que ele abordou foi de que era para mim a essência mesmo dessa crise que era a crise da fé não da fé mas a propósito da fé a crise da fé enquanto tal não tem não tem leitura possível porque a fé não tem exterior uma vez que ela existe qualquer que seja o conteúdo dessa fé o ser humano é provavelmente um ser de fé mas quando nós estamos a evocar a fé é uma coisa precisa é uma leitura de nós mesmos da nossa relação com o mundo com os outros com a história e sobretudo com uma tradição em que a palavra fé invoca toda uma cultura e toda uma mudividência fala-se eu não sei eu só poderei falar mas muito mal da fé enquanto o sinal de que o discurso da visão que me foi transmitida pelo facto de eu ter nascido numa família cristã e ser um batizado e portanto de acreditar de que nas primeiras noções que eu tive de uma letra do mundo religiosa que é cristã propriamente dita eu acreditar impiamente de que quem me estava a dizer essas palavras era a minha mãe menos o meu pai não é tradicional aqui na nossa sociedade e portanto essa palavra era uma palavra digamos de evocação de de evocar qualquer coisa que transcende a nossa leitura banal da experiência enquanto experiência humana empírica para me evocar um mundo que na infância tem as cores de um sonho é tão onírico como coisa real mas que fica como sendo qualquer coisa mais real do que todas as realidades possíveis mas tinha-me admirado que eu não tivesse falado nessa crise da fé eu só posso estar aqui em função não para fazer o cardeal de hábito que não preciso faço naturalmente é lá sim mas porque de facto como a partir pelo menos no interior da nossa própria cultura a partir do meado do século XIX nós conhecemos aqui como fenómeno cultural já importante que impregnou os homens famosos daquela geração e depois da geração dos recuentes uma espécie de crise retardada em relação àquilo que já acontecia noutros países europeus particularmente daquele que nós tanto bebíamos tanta literatura e tanta informação na ordem de história e tanta visão específica da cultura que é essa que é a cultura propriamente francesa e que de repente se encontraram como num deserto num deserto porque todas essas verdades que eram verdades verdades durante gerações e mesmo durante milênios de repente se tornaram para eles duvidosas ou tentaram encontrar uma outra espécie de saída para aquela aqueles todos aquelas conjunto de discurso que nós desenvolvemos à fé no caso no caso de quem é católica não é o credo por isso simplesmente onde digamos as verdades da fé estão resumidas e espíritas etc simplesmente esse texto como todos os textos que são religiosos de religiosidade no sentido mais profundo do termo esse texto não é um texto qualquer é exatamente um texto diferente de todos os textos possíveis e não só de todos os textos diferentes de outras visões religiosas diferentes daquelas que nós recebemos da tradição que é a nossa tradição do ocidente ou era ou era na sua primitude mas todas todas são têm são de facto o aquilo em que nós a nossa aquilo que nós somos aquilo que nós queremos sobretudo aquilo que nós esperamos é é mais importante do que aquilo que nós sentimos vivemos de maneira empírica e digamos de um modo natural portanto o mundo da fé é um mundo que tem uma autonomia quase formal em relação a tudo quanto é realmente a fé na verdade o discurso que devia nos preocupar era os argumentos da não-fé era porque não existem quer dizer não podem existir não só psicologicamente falando porque o homem é um ser de projeto é um ser que que não 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 está colado ao imediato ele é aquilo que ele espera é qualquer que seja o conteúdo desse portanto de algum modo já somos seres de esperança ser e portanto já estamos inscritos em qualquer coisa se não tivéssemos essa coisa não dávamos um passo para o outro quer dizer só no reino da animalidade que também é o nosso é que nós somos como uma espécie de mecanismo como o próprio Descartes pensava em relação aos animais são uma espécie de animais máquinas e nós temos um mecanismo de outro género um mecanismo mais sofisticado mais estranho digamos que fôssemos uma espécie de máquina montada de uma vez para sempre por uma força uma ação um gesto que nós atribuímos a um ser que nós chamamos Deus e que nos garantia realmente o sentido do que nós somos daquilo que nós esperamos daquilo que nós pretendemos portanto nós conhecemos aqui uma crítica digamos de segunda mão mas que foi muito importante para que a partir dos meados nos meados não já mais dos anos 70 Portugal a elite daquela altura os até de Cantal Cássaro de Queiroz Oliveira Martins etc pertencem a uma geração que sem nenhum deles se pensou ou se disse ateu no sentido banal realmente da palavra é curioso que o ateísmo o ateísmo sendo uma realidade deve merecer uma consideração tão grande por antagonismo daquela que a fé realmente nos propõe não tem boa imprensa é preciso ser muito corajoso para afirmar que efetivamente se é ateu porque não há auto-justificação teórica que permita observatoriamente dar um conteúdo a esse ateísmo é uma espécie que o ateísmo está contido na própria palavra há tem uma negatividade intrínseca no seu próprio conceito de origem quer dizer vem depois e não antes primeiro é preciso que haja um plano em que há qualquer coisa que é uma espécie de sol e esse digamos é a sombra que ofusca ou que nasce do facto de essa luz solar que nos ilumina naturalmente aparecer de repente transformada desfigurada em uma espécie de eclipse e nessa altura efetivamente já um discurso que repudia essa luminosidade intrínseca já se justifica ou se justifica propriamente tanto mais o que é interessante é que digamos do ponto de vista cultural nós estamos vivendo num mundo particularmente num mundo ocidental que é um mundo em que a vivência da fé tal como as gerações anteriores a viveram durante milénios é efetivamente parece realmente ofuscada ou quase invisível ou já não constitui o centro que move o nosso sol pessoal e as estrelas como eu diria o Dante nós vivemos num mundo sobretudo ocidental em que efetivamente a força dessa fé a força que a fé é para quem efetivamente recebe a graça de a ter e saber o que é que isso significa para ele essa essa graça não é é diluída numa vigência de valores de interesse que parecem realmente nada tem a ver realmente com esse esse delegado do clube da fé portanto nós estamos no interior do mundo que foi um mundo digamos organicamente católico há muito que não é nesse sentido é em que a questão da fé se põe com uma acuidade que antigamente era não era nesse género era uma espécie de realidade a fé é um dado mas é um dado que é supremamente um não dado surpreende numa perceção puramente digamos tipo sociológico mundano da religião da nossa religiosidade enquanto religiosidade católica o que pouco a pouco na minha juventude mais interrogava e tinha problemas era o facto de que essa fé conferia aos seus ministros mais como atores e sujeitos dessa palavra salvífica uma espécie de santidade óbvia de alguém de uma comunidade de salvo e muito cedo isso me pareceu não correspondia facticamente na minha experiência não correspondia aquilo com exceções evidentemente o mundo não é um mundo de santos não é alguém que se considera santo no interior da nossa coisa não é tanto como ele se podia imaginar portanto nós reservamos essa essa esse atributo não é efetivamente até um simples plano humano como todas as culturas sobre todas as culturas que nós conhecemos sempre revelaram os heróis a exceção propriamente a infecção em relação à normalidade ou trivial não suscita um entusiasmo particular o santo é efetivamente aquele que no interior da nossa da nossa cultura foi um exemplo ou em todo o caso uma manifestação não é daquilo que nós somos enquanto seres movidos efetivamente com esse grupo para a chamada fé mas parecia muito de maneira que é mais fácil realmente falar de fé digamos a partir da sua própria obscuridade para nós não é e efetivamente em particular toda essa essa gente todos esses atores culturais iminentes do ocidente não é? não é? não é? não é? não é? não é? incapacidade de viver viverem aquilo que aquela obriga não é? não é? de nós não estamos à altura da metamorfose ou da metanoia não é? que a vivência de uma fé profunda realmente implica ou implicaria não é? portanto do que habitar essa luz excessiva como de nós que nós chamamos a fé e aqui realmente a maneira tradicional como pedagogicamente nós entramos em contacto com as chamadas verdades da fé com a fé enquanto a fonte última dessas verdades sofreu numa certa altura aqui na Europa uma espécie de eclipse paradoxal porque foi o momento que é um dos momentos mais importantes da nossa história enquanto história cultural no sentido habitual história espiritual que foi no momento em que a fé como um dado ao mesmo tempo teórico uma evidência uma verdade que pode ser demonstrada a nossa história cultural do centro está cheia de demonstrações sobre a existência de Deus que não são desprezíveis em si antes pelo contrário mas são uma tentativa inconscientemente desesperada para possuir aquilo que não é da ordem do possuído e essa foi certamente a experiência de um jovem monge o Luciano de Febre dirá que ele era que era demasiado exigente ou demasiado bom monge esse bom monge chama-se Lutero Lutero naturalmente que depois nas polêmicas depois que a reforma triunfou etc ficou a ser uma figura separada num outro mundo e que curiosamente eu penso que é uma das revisões dilacerantes da nossa igreja da igreja católica do nosso filho é relê-lo outra vez e integrá-lo porque ele sepecou foi uma exigência fabulosa da fé uma fé que no caso dele era a consciência da a consciência vivida e mesmo desesperada de que o homem nós próprios temos em nós a capacidade de nos salvarmos por nós próprios quer dizer que racionalmente nós podemos ser os atores da nossa própria da nossa salvação e ele tentou efetivamente cumprir aquilo que com o monge normal todos os rituais todos os sacrifícios todas as missões todas as orações possíveis para conseguir tranquilizar-se conseguir recuperar a paz através dessa evidência de um outro género que é a evidência da fé da razão que é na vida que isso racionalizar realmente essa essa vontade de ser aceito por Deus está certo que Deus realmente o salvaria ou por uma fase uma versão ainda mais está certo como um predestinado que era destinado à salvação e já é o calvinismo então por desespero ele vai retomar uma página de São Paulo em que São Paulo está bem escrito que a fé é realmente a resposta mas uma fé uma fé que consiste no abandono da nossa pretensão de nos salvarmos de nós próprios então é é uma é uma há pouco disse e disse muito bem que e de resto ainda é a versão do nosso ex-papo segundo o Papa vivo que de que a nossa escrela religiosa aqui no ocidente é a escrela entre a razão e a fé a razão e a fé quer dizer a razão é aqui no ocidente a razão grega propriamente dita em todo caso digamos a primeira teorização de uma explicação um natural um do mistério que constitui a realidade a criação e de facto o cristianismo nasceu de uma outra mas vai encontrar essa e nossa cultura procede desse encontro de qualquer coisa que é de uma outra nossa fé a fé de que o catolicismo é herdeira nasce nas páginas da bíblia naturalmente nasce o exemplo de Abraão e os profetas Abraão pai da fé mas a fé a fé a fé de Abraão é uma fé dramática trágica é uma fé de de ter de aceitar como o inaceitável absoluto que uma voz um anjo requeira que ele sacrifique o seu filho a coisa inumana de o sacrificar realmente a quem é o senhor da criação claro que na bíblia há uma 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 espécie de intervenção posso dizer ali que não é Deus ex máquina Deus quase que uma pessoa e o último minuto a coisa é suspende-se mas a fé de Abraão foi de aceitar que podia efetivamente sacrificar o seu filho sem nenhuma espécie de explicação propriamente só porque ele é um homem da fé da fé absoluta bom e esse é o espírito do protestantismo recuperou esse espírito uma fé que nasce de uma espécie de desespero para a trébio em relação à faculdade de se salvar a fé há duas definições da fé uma é a definição de São Paulo que é o conteúdo das coisas esperadas e outra e outra é esta fé esta segunda leitura do tipo que o protestantismo vai imaginar que é de facto a de que não há passagem entre aquilo que nós somos capazes de alcançar nos satisfazer enquanto seres de razão enquanto digamos uma teoria que tem no ser enquanto entidade metafísica a sua a sua leitura e da qual a filosofia realmente decorre para pensar que ela parte de outra de outra instância esta instância que não tem verdadeiramente conteúdo se não a fé mesmo não tem nenhum conteúdo portanto uma espécie de salto como dirá o Kierke bem discípulo realmente de Lutero um salto quer dizer qualquer coisa não pode nunca ser convertida em objeto mas essa definição não objeto por definição é a definição mesmo de Deus não é objeto Deus realmente é qualquer coisa bom e nessa altura é verdade que toda toda ao lado dessa espécie de diálogo interno que a certa altura começou entre a revelação cristã propriamente dita e a antiga cultura humanística todo o humanismo da vida que é grega é uma coisa é uma coisa que digamos já deu quase praticamente todos os seus frutos é claro que o cristantismo é claro que o cristantismo teve uma visão dramática e trágica da nossa tradição mas não da tragédia de vida o Cristo propriamente dito porque realmente o que refuscou o primeiro encontro da cultura de Abraão da cultura bíblica e a cultura propriamente do Império Romano na Grécia quando São Paulo foi que eles aceitaram praticamente tudo o que São Paulo dizendo o Deus desconhecido mas quando São Paulo realmente disse que esse Deus tinha morrido e ressuscitado foi o limite os filósofos os descendentes dos antigos filósofos levantaram-se e deixaram a sala porque isso não tinha era curioso eles queriam imaginar de resto até facticamente fenómenos do mesmo género mas não lhe ocorreu essa coisa São Paulo ficou o seu desamparo para ele não era desamparo era uma certeza e essa essa foi a tradição que fez a Igreja que fez o nosso quer dizer geralmente há duas a crise da fé vivida pelo Ocidente neste momento tem dois duas componentes uma que é provocada pela outra oposição realmente a uma visão fundada efetivamente e explicada em função dessa fé como um mistério realmente supremo é o facto de que a humanidade tem tentado tenta cada vez mais ser ela o dono do seu próprio destino e praticamente e mesmo de penetrar pelos seus próprios meios o mistério da criação e nós vivemos num mundo que ao mesmo tempo onde esta segunda pulsão que nós podemos chamar a pulsão fáustica é aquela que comanda o nosso destino no sentido habitual do termo quer dizer e é uma espécie de consequência ou de efeito daquilo na bíblia é dado como uma espécie de remoto irónico da parte do Deus que é de vós precedeis como deuses é exatamente isso que os homens querem ser exatamente isso não querem ser outra coisa e efetivamente é possível que nós nos sigamos a civilização nos siga a um certo estado em que nós teremos propriedades provavelmente de coisa quase mágicas neste momento o imaginário ocidental o imaginário ocidental neste momento já não é a humanidade top não temos conhecido até hoje os homens não são mas é já os homens já a expressão máxima da capacidade de se mover no universo de dominar todas as coisas é simulada por robôs quer dizer em vez de estarmos num processo de sobre-humanização portanto de divinização no sentido bíblico do termo estamos numa inversa que é de adquirir as qualidades de um Deus não existente ainda mas havia uma caricatura muito engraçada daquela coisa da maçã em que durante muito tempo os conceitores da Eipra perguntavam qualquer aparelho ou se Deus existia uma vez duas vezes a maçã respondia sempre não não até que chegou um dia encargaram-me a maçã e a maçã disse sim agora sim é esta visão o inverso mesmo o inverso mesmo de uma visão das coisas na qual a fé é de facto uma resposta e o fundamento de tudo para uma outra que ainda não tem nome mas que é a negação prática digamos hiperscientífica daquilo que nós imaginamos poder ser quando não formos aquilo que ainda continuamos a ser neste momento obrigado bem eu peço que o professor Eduardo Orelso digamos nos deu aqui algumas certas questões uma leitura que tem sido esta reflexão sobre a fé ao longo dos no nosso pelo menos no ocidente e algumas questões digamos da problematização da fé no quadro cultural atual é uma forma também de prolongarmos esta recepção da encíclica que é extremamente importante eu eu pedia realmente às pessoas que queiram fazer eu pedia que fossem curtas questões que o sinalizassem e eu portanto eu iria dar receber essas outras questões depois daria-me a vez à mesa para comentar ou para responder mas julgo que seria vantajoso colocar logo todas as questões porque se não a certa altura são questões de resposta a questões portanto a questão torna-se pouco prática portanto quem quiser usar da palavra é uma questão que me sinalizar e portanto pedia que fosse preciso e conciso não sei quem é a primeira pessoa que quer usar da palavra eu pedia que não demorasse a decidir faz favor eu gostava que podem dizer o nome só para não é só para uma questão eu gostava de ser um pouco mais flexível e alguma que me fez vibrar acho que é o problema da isolatria a isolatria da igreja a isolatria que é condenada na fé de Israel e infelizmente na igreja atualmente que é muito envolvida nomeadamente em Portugal e eu gostava de outro ponto que era há um há um umas linhas sobre várias maneiras de crer eu achei também fundamental esse ponto porque no mundo atual além daqueles creres que são analisados na encíclica há todos aqueles creres do agnóstico do ateu New Age e atualmente muito em voga nomeadamente em Portugal que é o budismo é ateu ou não é portanto gostava de saber mais alguma coisa sobre isto apoiado na encíclica muito obrigado faz favor boa noite sou Adalberto Fernandes muito feliz por este privilégio que é profundamente uma questão que está sempre incrível peço sempre incrível deste como é lidado feito sobre isto mas a minha questão é muito pertinente honestamente nós confrontamos com muitas pessoas que dizem não tive nunca profitado o dom da fé e ficam surpreendentes quando pavoliciámos até fomos acolhidos por este dom da fé como a senhora professora doado doense frio esta disponibilidade esta pretensão de abandono gostaria de saber se de facto os homens e todas as mulheres são acolhidos pelo dom da fé são ou não são e porquê que as pessoas dizem que não foram de excesso no clómetro dos meus carnais de coragem tem sido mais alguma questão não há mais nenhuma então vou agora a palavra aos nossos amigos para com a sua resposta encerrar esta ação não sei se que também mantemos a mesma ordem de intervenção é curioso que semana passada no lançamento do programa pastoral daquela que é uma das maiores doceses do mundo milão o bispo da docese o perdial se cola falava do ateísmo dos cristãos do ateísmo dos carros disto isto para dizer que não há um claro escuro na fé não há estes extremos a própria fé é um drama cada fé é um drama a história a biografia crente de cada um de nós desde o primeiro o pai de todos os crentes que é Abraão a fé de facto é uma dramática e nesse sentido a reflexão sobre a crise de fé é sempre uma reflexão atual porque a própria fé a própria experiência da fé é também a experiência do limite é também a experiência do silêncio de Deus é também a experiência do injustificável é também a incapacidade de encontrar muitas vezes um sentido uma verbalização mas e isso não 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 nos deve deixar de crer que a fé como dizia o professor Lourenço e gostei muito desta magnífica lição que ele aqui nos deu a fé tem de facto uma dimensão antropológica fundamental quando ele dizia que a fé está em cada um de nós porque cada um de nós é aquilo que espera e sem esta capacidade de espera nós nunca sairíamos de nós para irmos ao encontro dos outros ou para o encontro de todo o outro que é Deus se dizermos a fé mistura mistura a própria existência agora a fé visita toda a existência agora a luta que cada um no interior de si mantém com o sentido da vida com o significado da fé com a própria fé revelada e com o conteúdo da fé revelada isso de facto é uma dimensão é uma dimensão que em cada um é única nós hoje neste contexto de mutação das configurações do querer um aspecto que se está a valorizar muito é a biografia crente das histórias de vida percebendo que a fé não é apenas a fé do credo tal como é formulada mas esta fé é evidentemente singular que é a fé que cada um de nós pode testemunhar e se calhar nós precisamos deixar uma ideia de fé escolástica estática em que podemos dizer a fé é isto e se calhar muita gente pode dizer mas eu não tenho essa fé eu não fui visitado por essa fé mas se calhar se cada crente ou se cada um por exemplo que estão aqui pudesse dizer o que é a sua fé e como a tem vivido ao longo de anos e de décadas e o que é que ela tem sido ou o que é que ela não tem sido possivelmente nós perceberíamos que a fé é uma experiência humana muito mais partilhável do que por vezes nós supomos e nesse sentido volto a dizer um dos méritos desta encíclica é de facto colocar a fé no centro do debate no centro da reflexão que nós somos chamados a fazer o professor Eduardo Lourenço que autoridade tenho eu para fazer outro tipo de reflexão eu faria uma reflexão é é fé uma coisa que parece alguma coisa que é a má fé a má fé não é só uma coisa pejorativa de alguém que está consciente de que aquilo que está dizendo o outro pretende não corresponde realmente à verdade é a má fé no sentido da impotência que nós temos de considerar uma resposta àquilo que não está na nossa mão que é uma resposta que vem do outro do outro sítio e isso em todas as situações limites é a mesma coisa quer dizer a nossa a nossa comunidade de que o mundo fosse uma espécie de outro paraíso etc nós estamos vivendo aqui no ocidente com esta ideia de que a humanidade começou por um período extraordinário em que não havia nada daquilo que depois se faz revelar como sendo as consequências de uma queda misteriosa que provoca que nós nos encontramos com o mundo que é uma floresta obscura como se diz mudante e não propriamente uma Disneyland nós queríamos que em parte a nossa vida fosse realmente uma Disneyland mas não é uma Disneyland havia um filme no Pinóquio que tem uma das histórias dele que de altura era recebido uma espécie de Disneyland que tudo era maravilhoso depois sobre e depois na sequência seguinte aquilo era antecâmara do inferno talvez uma das coisas mais profundas que se podem dizer não propriamente da fé enquanto tal que estamos aqui a tratar mas da intrínseca e incompreensível fundura e incapacidade que nós temos de perceber o que isto quer dizer é aquilo que se encontra mudando que é uma coisa terrífica coisa mais terrífica que eu jamais lio e que pode ser lida e não é apenas aquela famosa inscrição do inferno aqueles que entram aqui perderam ou perdem por adeus todas as esperanças é quando Dante acrescente no inferno ao filho da onipotência e do sumo amor o inferno não é um fruto de uma intenção de castigo no momento supremo absurda totalmente absurda e mesmo não só absurda mas inumana a mais inumana de todas as coisas o Dante inscreve o inferno mesmo que é aquilo que nós concebemos de mais intolerável e insuportável porque é o triunfo do não sentido e do não ser e da anulação total do sentido da existência como sendo filha da onipotência e do sumo amor e este mistério é inescutável ela vem há séculos milhares de anos enquanto houve a humanidade parecida com aquela que nós contamos aqui essa coisa estará inscrita se não se conhece estará inscrita para sempre e a vida parece-se mais formiço verdadeiramente do que aquilo que nós desejaríamos normalmente que os nossos filhos não morressem que os santos inocentes não tivessem sido significados coisa que tanto perturbava Pegui quer dizer tudo o que é a tragédia o trágico não é uma invenção dos aregos é uma invenção da humanidade de uma certa forma e em seguida o cristianismo é digamos é a tentativa de transfigurar essa tragédia assim enfim verdadeiramente inumana em qualquer coisa que seja vivida como uma resposta e a resposta certa de aquilo que nós somos obrigada obrigada obrigada